Outra notícia, essa bem bacana, da nossa Academia Brasileira de Letras. Gilberto Gil é eleito para a ABL. Parabéns aí ao Gil. Vai ocupar a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras, que elegeu Gilberto Gil como o novo imortal da casa. Foram 21 votos. O cantor e o compositor de 79 anos ocupa a cadeira 20, que tem como patrono o médico e jornalista Joaquim Manuel de Macedo. Gil substitui o jornalista Murilo Melo Filho, morto em maio de 2020. O artista disputava posição com o poeta e compositor Salgado Maranhão, que teve sete votos, e com o escritor Ricardo Daunt, que não teve votos nessa eleição. Com a eleição de Gilberto Gil, a ABL tem agora dois membros negros, apenas dois membros negros, Gilberto Gil, e o acadêmico Domício Proença Filho. E o parabéns ao Gil, eleito em academia brasileira de letras, mais um imortal, depois dessa semana que tivemos também a eleição de Fernanda Montenegro.